A Índia elegeu uma mulher pertencente a uma comunidade tribal marginalizada pela primeira vez na história do país, em resultados parciais divulgados nesta quinta-feira. Draupadi Murmu, da tribo Santal, obteve o apoio de mais da metade dos legisladores, de acordo com a comissão eleitoral. Aos 64 anos, Murmu se torna, sim, a primeira presidente natural de uma tribo e a segunda mulher a presidir a Índia. Nascida no distrito de Mayurbank, no estado oriental de Odisha, a presidente eleita começou a carreira como professora de escola antes de entrar na política. Ela era favorita ao cargo devido à força política do BJP, partido do qual ela faz parte e que é comandado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. O posto de presidente na Índia é em grande parte cerimonial e não é esperado que a eleição represente uma diferença prática para a comunidade tribal indiana, que por muito tempo foi relegada às margens da sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.